Solta o bass beat, porque essa aqui já é hit Solta o bass beat, nós é o terror da city Solta o bass beat, o plano ainda é ficar rich Chop e o branco em outro feat, é o divide tipo dinamite Solta o bass beat, porque essa aqui A gente rima até no Guarulhense, então para e pense Porque a gente tá aqui pelo hip hop Mas quero agradecer ao patrocinador que é da Brook Urbano Shop Porque é da Urbano, estilo urbano A gente vai chegando, improvisando Porque o bagulho é louco e eu chego improvisando Satisfação pro cara que chegou representando Então filma ele aqui que é meu aliado A gente faz a cima e nunca tá parado Mas sabe que aqui é sem conflito Ganhei os kit foda, agora eu fico bonito Aí é tudo diferente e a gente vai tranquilo É só xaviando e pesando mais de mil quilos Agora eu tô com meu irmão e eu tô na pista Eu vou passar pra ele que também foi finalista Tipo assim, sabe né meu mano Agora eu vou dizendo, freestyle é muito louco Por isso que eu já fiz Eu ganhei até o patrocínio aqui da Buclin Por isso eu vou ficar bonito, tipo Chris Aê, porque eu morava lá na moral Agora eu vou chegando mano E olha que eu não sou cabaço Só uma atenção rapaziada Quem não compra na loja vai acordar sem os dois braços Aê, cê sabe que a rima é profunda E também vai acordar com uma puta cachumba Aê, cê sabe que isso é muito louco Valeu rapaziada Não chapamo o coco Aê, cê sabe que isso é muito louco Main Bréi